o que ver meus amigos esquilos é uma das coisas que eu descobri não vocês estão por aqui não descobrir aqui em panamá que tem muito estilo que também aqui nessa essas árvores aqui assim nesse corredor de árvores que tem aqui tem uma família de seis esquilos que ficam passando por aqui todo dia de manhã poder eu acho que eu cheguei atrasado já inclusive explicar vocês aqui como é que vai ficar esse novo formato do canal vocês viram que começou a ir mostrando a hora né geralmente já fazer uma gravação a parte da manhã quatro gravações por dia da tarde e mais tardinha e à noite mostrando nosso dia a dia assim sendo em casa não comentando algumas coisas oi acabei de acordar cara de demonstro aqui é um meio que um uma 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 ponte para eles aí eu botei isso aqui eu tenho que ficar aqui nem sei como é que está né é alpiste não é um grande girassol botei para eles pegar acho que não viram ainda não já tinha sido fecha acho que ele colocar mais lá pra cima né não tem escada aqui ele geralmente passa aqui mais cedo né mas eu escutei esses sonhos eu pensei que fosse eles que a gente passa aqui fazendo um barulho danado gritando brigando saindo a porrada e aqui é uma é uma área que tem que atrás de casa do governo que tá parada aqui não sei o que vão fazer aqui não é geralmente é olha o tamanho da graviola que já tá vocês viram aqui a ver onde já mostrou a graviola aqui se chama guanábana guanábana alguma coisa assim não é nada o pezinho de limão tá acabando de mão já tá começando a ficar as folhas amarelinha tá começando a se bem que tem outros não estão acabando outros nascendo aqui ainda né tá sendo tá crescendo essa chinha embolado né gata panamenha foi a primeira a se tornar panamenha lembra cá o burrinha vai lá ó vai a gatinha panamenha altamente altamente identificada ó altamente identificada o que você aqui está um dia nublado e aí e aí e aí e aí десяto e aí e aí e aí Acordou? Aqui vocês podem ver agora o jardim com uma câmera melhor, né? Esse tipo de clima aqui é bem, bem diferente. Aqui geralmente tem um calozinho que está batendo no nosso barriado. Está batendo uma brisazinha que é arroz sem saída. Está batendo uma brisazinha tão gostosa. Assim começou mais um dia em Panamá. Mais um dia sem fazer nada, por enquanto. Cena típica, né? Aqui de Panamá. Céu sempre preto. A chuva prestes a cair. Isso aqui para lá é a casa do Sandro, né? Lá já está caindo o Toró já. É Sandro que faz a chuva lá. Sandro da família Trapo. Ele faz a chuva lá e produz na casa dele e manda para cá. Está certinho na direção da casa dele. Só isso? Está fugiu? Não, está gravando. Vocês podem ver que aqui para trás está tudo claro ainda. Mas daqui a pouco cai o Tororó, né? Daqui a pouco cai o Tororó, né? Daqui a pouco cai o Tororó. E... Não, mas daqui a pouco o Tororó chega aqui. Vocês estão vendo ali atrás umas guindias? Eu não sei como é que... Depende de cada parte do Brasil. Lá no Rio de Janeiro se chama guindia. Bem aqui, ó. Vou mostrar aqui. Aqui. Essas guindias ali é o local preferido de Kaihai. Por isso que tem aqui aqueles barulhão. Tem guindia aqui. Aí vem o fio passando aqui. E tem uma guindia lá atrás também. Então nós estamos no meio de... Um lugar que... Sempre está caindo raio. E é sempre barulheira braba, né? Durango está na casa da vizinha. Agora ela está vendo lá. Já fez... Já fez amizade com a vizinha aqui, né? Mas está lá com ela agora. Fazendo uma... Uma charla... Uma charla... Uma charla informada. Eu estava pensando em aparar essas... Plantinhas aqui. Botar quadradinha. Igual aquela do vizinho assim. Fiquei com pena de matar as florzinhas. Estão bonitinhas. Aqui em Panamá tem o ato de usar essas plantinhas aqui. Aqui em Panamá. A maioria da minha... Embaixo também tem. A vizinha da frente também tem. Eles costumam usar essas plantinhas aqui na frente. Fiquei bonitinho. Aí eu ia cortar uma barboleta. Vem cá a barboleta. A barboleta panamanha. Tem um tipo de passarinho aqui que parece um corvo. Mas eu não sei. Quero pegar ela. Não quero parar. Tem um passarinho aqui que... Ele é típico do Panamá. Um passarinho preto parece um corvo. Acho que é que apareceu hoje no vídeo mais cedo. Vai passar para onde, filha? Vou no... No timo. No timo? Pegou seu passaporte? Eu sou para ela porque ela não está comendo. Não pegou seu passaporte não? Não está não. Qualquer coisa eu mando vim aqui para você. Ah, tá. Fala que você é a mulher do Leandro. Fala assim, ó. Eu sou o Leandro. Você fala assim, ó. Eu sou a esposa do Leandro. Leandro é o fuzileiro que vocês param toda hora. Aí eles vão saber. Enquanto isso a barboleta vem aqui, né? Abusada. Fica a pausa na minha mão. Fica a barboleta. Fica a barboleta. Fica a barboleta. É muita pretensão na minha parte, né? Queria que ela pare da minha mão. Verão que eu estava com a menininha ali da vizinha. Ali no tino. O tino é o nosso... Nossas vendinhas que tem aqui. Mercadinho. É aqui na esquina. Foi ali. Virou a direita. A esquerda, no caso, né? Chegou. Na esquina. Estamos agora aqui se preparando para poder assistir o filme. Se a gente poder abrir o filme, né? Esperar essa mancha. Respeita. Respeita. É seu público. Respeita, meu público. É seu público que vai te assistir jogando futebol do Brasil. Do Brasil? Do Brasil. Jogando Flamengo? Ué, se você chegar na seleção do Panamá como você quer, eles não vão te ver do Brasil, não? Quando ver a seleção jogando? Só depende de você, meu querido. Só depende de... Aí, aí, aí. Aí, ó. Fugiu de novo, ó. Sem vergonha. Corre. Aí, fugiu. Aí, fugiu. Você já vira o gato fugir e fazer isso? Ô, Sachinha. Tu fugiu, Panaménia? Hã? Vem cá. Conversa comigo aqui. Geralmente, quando o gato foge, ele tem que fazer o quê? Ele tem que sair vazado para o mato. Não. O mato tá lá. Por que tu vazou e ficou parado aqui? Hã? Hein, ô Fujone? Dá oi para a galera aí. E aí, galera? E aí, galera? Tranquilo, é? Tu de boa na lagoa? Hã? Tu de boa? Fala com o pessoal. Hein, Sacha? Dá oi. Dá oi. Dá oi. Dá oi para a galera. Dá oi, pessoal do Brasil, eu sou uma educada. Dá oi. É muito linda, né? Foi um pouco difícil trazer ela para cá, né? Mas foi a primeira que sonhou Panaménia aqui. Né? Foi você que sonhou Panaménia primeiro? Não. Não quer papo, não. Ela quer ficar no momento dela relax. Oito e meia. Estou aqui no meu zap com os amigos conversando. Jogando um pouquinho. Aqui é meu setup. Meu setup porcamente de computador. Vamos ver como é que está a noite aqui na família Reis em Panamá. Deu foco agora. Vê o que o povo está fazendo aqui. O que é que está aqui? Onde o Marcelo está aí? Em casa. Como é Stacy? Eu já. Todo mundo comendo, vendo sériezinha... Sériezinha comédia romântica. Como é uma série? Ah, é comédia com... Droop Dead, Droop Dead, Droop. Ah, é uma gordinha, uma magrinha que foi para o corpo de uma gordinha. Você está de louco. E agora vive no corpo da gordinha comendo de tudo. Está comendo já as coisas? Isso me torna em conhecer você? Não, apenas uma. Aqui é o corredorzinho da Sasha. Onde ela fica fazendo suas necessidades e comendo e se arranhando aqui. Vamos ver se tem vagalume hoje na noite, Panaménia. É, aqui nós temos que improvisar, né? Ai, ai. Como eu falei com vocês, choveu. Deixa eu ver se dá para ligar a lanterna. Ah, dá. Como estava chovendo... Acho que nem tem vagalume aqui na noite, Panaménia. Isso não é vagalume não, tá? Hoje está chovendo, não tem. Vamos lá para frente. O processo aqui vai funcionar da seguinte maneira. Aqui é onde a gente faz o... Escomos e Debsinho. Toda segunda, terça, funcionando. O procedimentozinho vai ser da seguinte maneira, como eu estava falando com vocês de cedo. Eu vou gravar três etapas. O nosso barreadozinho à noite. Todo iluminado direitinho. Só que aqui não pega muita iluminação. Eu e a Verônica gravamos três vídeos por dia. Não vão ser quatro, não vão ser três vídeos por dia. Cinco minutos de manhã, cinco minutos à tarde e cinco minutos à noite. E nesses vídeos a gente vai tentar passar para vocês o nosso dia a dia comum. Sem ter que mostrar nada de... O que a gente estiver fazendo. Se estiver no shopping, se estiver andando de um ônibus, se estiver em casa fazendo nada. Estou convidando vocês a participar da gente do nosso dia a dia. Vocês vão participar aqui como... Definitivamente como um membro da família. Não vai ser como a família Trapo, porque a família Trapo faz uma coisa assim mais elaborada. Você não tem uma câmera melhor. Ele já tem uma técnica apurada para isso. Ele bota ali uns efeitos maneiros lá. Ele acompanha alguns canais desse tipo de vídeo lá de blog, de vlog diário em casa, lá nos Estados Unidos. E ele faz baseado nisso aí. O nosso é esse aqui. Um dia a dia comum de uma família brasileira. Dei uma família brasileira. Que vão mudar o nome do canal também. O nome do canal passará a ser Mi Vida em Panamá, só que escrito em espanhol. Porque nós queremos alcançar também o público panamanho. Eu descobri aqui que o público panamanho... Me desculpe o cabelo, tá gente? Eu estava conversando lá com os amigos lá no WhatsApp lá do Brasil e tal. E estava só fotucando, mas é... O bom da coisa é isso. É a naturalidade, né? E a gente quer fazer uma coisa assim, bem simples e fazendo vocês participarem da nossa vida. Deixando aqui um relato, como se fosse um relato diário, um diário virtual. Botando aí cinco minutinhos na parte da manhã, cinco minutinhos na parte da tarde, cinco minutinhos na parte da noite. Espero que vocês gostem, né? Deem aí um feedback. Não vamos ficar conversando muito, não vou falar assim de assuntos técnicos, de coisas assim mais diretamente. Vamos simplesmente passar a informação que estiver acontecendo no nosso dia a dia. Se eu estiver puto com a Verana, se a Verana estiver puta comigo. Vocês vão ver ela de cara emburrada. Talvez também eu não grave, porque às vezes nem eu e a Neta estamos com saco para gravar. Enfim, uma coisa que vocês sempre vão ter aqui nesse canal é sinceridade. Nua e crua. Beleza? Deve ter muito tempo. Cinco minutos. Então deixa nos comentários aí o que vocês acharam desse novo tipo de gravar. Essa nova forma de gravar, se for um novo formato. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Eu achei interessante que a gente vai ter um conteúdo diversificado. Não vamos deixar de colocar vídeos. Vocês vão saber o que a gente está fazendo e o que a gente não está fazendo, né? Porque, como o Verônica sempre fala, ela não posta nada porque não tem nada interessante para colocar. Mas eu falei para ela não, Verônica. A questão não é ter coisa interessante. A questão é que as pessoas querem ver a nossa vida aqui em Panamá. Como que a gente está vivendo. O povo quer se inspirar. O povo quer ver como que é o dia a dia de uma família brasileira. Recém chegado em Panamá. E vivendo toda essa diferença de cultura. Diferença de horário. Diferença de língua. De uma forma bem simples mesmo. Eles não querem saber só quando a gente for no shopping. Só quando a gente estiver no Cairron. Quando a gente estiver comprando alguma coisa. Eles querem ver o nosso dia a dia. Por isso que eu dividi o dia em três partes. Vamos gravar cinco minutinhos aleatórios de cada parte desse dia. E vamos botar para vocês. Valeu? Deixa aí nos comentários o feedback que vocês acharam. O que vocês podem sugerir também. Porque o povo Panamá, eu percebi que ele gosta muito dos brasileiros. Muito mesmo. E acho interessante colocar a nossa vida também. Deixar divulgado a nossa vida aqui. O nosso dia a dia. Para que eles possam ver. Até tem pessoas aqui. Lá no campo de futebol. Lá onde meu filho está treinando. Que me disseram que querem aprender a falar em português. Quem dera, né? Quem sabe aí eles não podem já praticar um pouco o português. Assistir o nosso canal aqui em Panamá.